Chac, 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 chac Me liga comprando a pensão Tirando o sossego do WhatsApp do tiozão Seu advogado já conheço essa verdade Problema de família só quer resolver a vara Na primeira vara, na segunda vara Na terceira vara, na vara, na vara Na vara, na vara, na cigana, na vara Na terceira vara, na vara, na vara, na vara, na vara Esse alçou um pouco pra cá E aí, tiozão, a culpa é de Ricardo e a palma E no chão cedês, o moral de Lula e Bahia Casamento é negócio, casamento é negócio Mas só vem alguém na hora do divórcio Casamento é negócio, casamento é negócio Mas só vem alguém na hora do divórcio Heranão, safada, me prometeu o mundo Agora quer ver minha desgraça Heranão, safada, me prometeu o mundo Agora quer ver minha desgraça Me liga cobrando, atenção Tirando o sossego do WhatsApp do tiozão Seu advogado, eu já conheço essa danada Joga pra cima, vá, 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 vá Eu da primeira vara Eu da segunda vara Eu da terceira vara, na vara, na vara, na vara, na vara Foi da primeira vara, na vara, na vara, na vara, na vara, na vara, na vara Foi da primeira vara Sai do chão, galera Na vara, na vara, na vara, na vara, na vara É da primeira vara, foi da segunda vara É da terceira vara Que delícia Aqui não tem sofrência não, meu irmão Aqui o negócio é só Chac, 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 chac Da casamento alaranjada E aí, tiozão Esse é o som do povo fraca E aí, meninas Que deve ser música Já teve ideia com a mão de tabaco Joga o tabaco no chão Alaixada, solta o prédio Pra frente, tal do bagotão Agora eu quero ver O que você vai fazer Deixa eu chamar, só teca de porra Joga ela no chão, como é que vai ser? Joga essa porra no chão Joga essa porra no chão Essa porra no chão, essa porra no chão Essa porra no chão Joga essa porra no chão Joga essa porra no chão Vai, 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 vai Joga essa porra no chão Joga essa porra no chão Joga essa porra no chão Essa porra no chão, essa porra no chão Joga essa porra no chão Aqui não tem sofrência não, meu irmão Aqui o negócio é só Joga essa porra no chão Já teve ideia com a mão de tabaco Joga o tabaco no chão Alaixada, solta o peredreca pra frente Tô com o bagotão Agora eu quero ver O que você vai fazer Deixa eu chamar, só teca de porra Joga ela no chão Quando é que vai ter Joga essa porra no chão Joga essa porra no chão Joga essa porra no chão Essa porra no chão Joga essa porra no chão Joga essa porra no chão Que delícia Que delícia de música Esse é o som do povo E o chão E o chão cede O moral de Uibaí Já teve ideia com a mão de tabaco Joga tabaco no chão Alaixada, solta o peredreca pra frente Tô com o bagotão Agora eu quero ver O que você vai fazer Deixa eu chamar, só teca de porra Joga ela no chão Como é que vai ter Joga essa porra no chão 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 E aí tiozão Joga essa porra no chão 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 E aí filhos Esse é o som do povo Joga essa porra no chão 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 Gordinho filho da puta, moleque brabo Come as piranha e depois larga de lado O bagulho é doido, escuta, vai, abraça o papo Nós comem mesmo e depois larga de lado Nós comem mesmo e depois larga de lado Nós é pica caralho 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 Fecha com o mundo e pá Alvinha matando aula só pra se envolver com a tropa Isso a Globo não mostra 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 Olha só, ó Gordinho filho da puta, moleque brabo E depois larga de lado Gordinho filho da puta Moleque brabo Come as piranha e depois larga de lado O bagulho é doido, escuta, vai, abraça o papo Nós é pica caralho 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 Nós é pica lá pra cima Nós é pica caralho Nós é pica caralho Nossa pica, caralho Nossa pica, caralho Nossa pica, caralho Nossa pica, caralho Rardinho, filho da puta Moleque brabo Come as piranha e depois larga de lá Porque, filho da puta Moleque brabo Come as piranha e depois larga de lá O bagulho é doido, escuta Vai, abraça o papo Nossa pica, caralho 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 Rardinho a barril, rapaz Sucessão Nossa pica, caralho 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 Oi E aí meninas, que delícia Maravilhosa é ela, estilosa é ela A gostosa é ela, é ela, é ela Eligente é ela, quem mete dança é ela A danada é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, é ela, é ela Maravilhosa é ela, estilosa é ela A gostosa é ela, é ela, é ela Inteligente é ela, quem mete dança é ela A danada é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Pra cima Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Chegando Maravilhosa é ela, estilosa é ela A gostosa é ela, é ela, é ela Inteligente, quem mete dança, a danada Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Que beleza de pizzinha E aí tiozão Esse é o som do povo Esse é o som do povo E o Chancelos O Moral de Uibaí Só pra dar um clima, só pra dar um clima Jandar a luz de velas pra subir sua autoestima Só pra dar um clima, só pra dar um clima Jandar a luz de velas pra subir sua autoestima Whisky Chandon e um beck bacana Hoje a noite é massa, eu vou te levar para a cama Escurinho você perde, no claro você repita Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma 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 Toma, toma, apaga a luz e toma 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 Lá, 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 lá Só pra dar um clima, só pra dar um clima Jantar a luz de velas pra subir sua autoestima Só pra dar o clima, se arredar o clima Jantar a luz de velas pra subir sua autoestima Whisky, xadol e um beck bacana Hoje a noite é nossa, eu vou te levar pra cama Do escurinho você perde, do caro você reclama Do escurinho você perde, do caro você reclama Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma E toma, e toma, toma E toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Sucessão! E esse é o som do corpo, braga! Aham, e aí chuzão, que delícia de musical Amiga, você não sabe, tirei um trem de vida e a volta com a minha alma Vou pensar no Facebook, no Twitter Tá me forjando, tá me forjando Se tira print, alguém posta, tô mamando Tá me forjando, tá me forjando Se tira print, alguém posta, tô mamando Mamado, 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 mamado Alguém gosta do mamado, mamado, mamado Mamado, 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 mamado Mamado, mamado, mamado Mamado, mamado, alguém gosta do mamado Mamado, 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 mamado Tá me forjando, tá me forjando Se tira print e alguém possa, tu mamando Tá me forjando, tá me forjando, mulher Se tira print e alguém possa, tu mamando Mamado, 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 mamado E o Chan Cedês, o moral de Uibaí Mamadu mamado, mamadu mamado, mamadu mamado Viola, 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 viola Tá me forjando viola Esse é o som do povo pra guerra Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa É delícia demais É do verão, da dor no coração Que pequenininho vai matar o papai, vai, vai Vai, 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 agora se mata o papai Vai, 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 é bola, acima do papai Vai, 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 é bola, acima do papai Vai, 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 é bola, é bola Vai, 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 é bola, acima do papai Vai, 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 é bola, pra cima Acima do papai, vai, 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 é bola Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa, é delícia demais É do verão, valor do coração, de biquininho Vai, 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 é bola, é acima do papai Vai, 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 é bola, é bola, é bola Vai, 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 é bola, é acima do papai Que delícia de música E o chão cedemos, o moral de Uibaí Esse é o som do povo, brother Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa, é delícia demais É do verão, valor do coração, de biquininho Vai, vai, vai Rebolendo Acima do papai Rebolendo Pra cima Rebolendo Acima do papai Vai, vai, vai Rebolendo Sucesso Que delícia Esse é o som do povo praga E aí tiozão Que delícia Presta atenção nessa história aqui Mano Brown falou pra mim Quem vai mandar pra ela Mano Brown falou pra mim Quem vai mandar pra ela Que tu não é princesa, muito menos cinderela Que tu não é princesa, muito menos cinderela Tu tá no, tu tá no, tu tá no baile de forrala Desce a porra da xereca 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 Que delícia Desce a porra da xereca Desce a porra da xereca Desce a porra da xereca E o chão cedês O moral de Lu e Bahia Mano Brown falou pra mim Quem vai mandar pra ela Quem vai mandar pra ela Que tu não é princesa, muito menos cinderela Eu te conheço, filha Tu tá no, tu tá no, tu tá no baile de forrala Desce a porra da xereca 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 Que delícia Desce a porra da xereca Desce a porra da xereca Ai mamãe, vai, vai Esse é o show do povo, brada E aí filha, eu sei que você gostava, meninas E o Chan Cedês, o mural de Rui Bahia Mas vocês, senti esperança de um futuro melhor Mas me chamam de amor, outras chamam de ficante Mas chamam de marido, outras chamam de amante Apelidado por elas, garoto transante Se você quer falar de amor, eu não sou o cara certo Mas falou em putaria, encontrou o cara correto Cachorrão, confissional do sexo bacanal Faço você sentir prazer É assim E a missa é de música Sucesso! Mas me chamam de amor, outras chamam de ficante Mas me chamam de marido, outras chamam de amante Apelidado por elas, garoto transante Se você quer falar de amor, eu não sou o cara certo Mas se falou em botaria, encontro o cara correto Profissional do sexo, bacanal Faço você sentir prazer É assim, ah, 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 ah Que delícia de música Deixa eu falar no teu ouvido, menino Mas me chamam de amor, outras chamam de ficante Mas me chamam de marido, outras chamam de amante Apelidado por elas, garoto transante Se você quer falar de amor, eu não sou o cara certo Se falou em botaria, encontro o cara correto Chorrão, profissional do sexo, bacanal Faço você sentir prazer S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Que delícia de música Esse é o som do povo pra lá E aí, chusão, aqui não rola a sofrência E aí, meninas Só vocês pra proporcionar esse open bar de tcheca Tá tudo em curso E o chãs é deles O mural de Rui Bahia A mansão do tiozão Bagulho é sem miséria É open bar de tudo É open bar de tcheca Na mansão do velho Rick Bagulho é sem miséria, mamãe É open bar de tudo É open bar de tcheca 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 Que delícia de música É open bar de tcheca É open bar de tcheca É open bar de tcheca Que delícia É open bar de tcheca É open bar de tcheca É open bar de tcheca A mansão do tiozão Bagulho é sem miséria Na mansão do velho Rick, meninas É sem miséria É open bar de tudo É open bar de tcheca É open bar Joga pra cima É open bar de tcheca 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 Que delícia É open bar de tcheca É open bar de tcheca É open bar de tcheca É open bar E aí tiozão, tá gostando tiozão? Aqui não tem sofrência, aqui só tem Open Bad Checa Essa música é uma delícia Quando escuta essa música, meu coração palpita de felicidade Palpita de emoção, eu sinto a esperança de um futuro melhor E tá lançando tiozão, agulha sem miséria É Open Bad de tudo, é Open Bad Checa Open Bad Checa, é Open Bad Checa É Open Bad Checa, é Open Bad Checa É Open Bad Checa, é Open Bad Checa É Open Bad Checa, é Open Bad Checa Esse é o som do povo E o chanceleres O moral de Luibain Que delícia O Rick me dá um tema internacional Na calada da madrugada Eu me pego imaginado Será que aquele radar me pegou A 312 por hora Na estrada de Santos, bicho Que vizinha chave Ela tá demais Todo dia pede a senha do wi-fi Mas o que ela tem de chata Ela tem a de gostosa Eu te dou a senha Mas não te dou, pirosa Eu te dou, pirosa Eu te dou, pirosa Eu te dou piroca Beleza de música Eu te dou piroca Eu te dou piroca Eu te dou piroca Olha só Que vizinha chata Ela tá demais Todo dia pede A senha do wi-fi Mas o que ela tem de chata Ela tem é de gostosa Eu te dou piroca 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 Beleza de música E aí tiozão Esse é o som do povo E o chão cedês O Ronaldo e o Ibaí Que vizinha chata Ela tá demais Todo dia pede A senha do wi-fi Mas o que ela tem de chata Ela tem é de gostosa Eu te dou a senha Mas também eu te dou piroca Eu te dou piroca Eu te dou piroca Eu te dou piroca Dois mais dois são quatro, isso tudo é da força Sério, não faz sem fazer minha coisa, minha escuta Vamos nessa chupa rica da curta É o ostentáculo, porra da buceita E agora de vir pra cá de barra, se virou pra gente Eu viro logo a desgraça, vai ter os emirados Essa é a dos emirados, vou falar pra ti Essa é a dos emirados, vou falar pra ti É só sentar aqui, é só sentar aqui Receba, receba, o saco de cimento vai te Receba, receba, o saco de cimento vai te Receba, receba, o saco de cimento vai te Receba, receba, joga pra cima Receba, receba, o saco de cimento vai te Essa é a dos emirados, vou falar pra ti Essa é a dos emirados, vou falar pra ti É só sentar aqui, é só sentar aqui Receba, receba o saco de cimento forte E o chancelês, o moral de Unibai Receba, receba o saco de cimento forte Receba, receba o saco de cimento forte Receba, receba o saco de cimento forte Receba, receba o saco de cimento pra ti E aí, tiozão, esse é o som do povo da água E aí, meninas, que delícia de música Esse é o som do povo da água E aí, meninas, esse é o novo barradão Tá em todo paredão, a pegada é segura Esse é o som do verão, novinha que te ensinou Eu passei nessa loucura, ela não dança da show Ela faz tudo com a bonita E aí, jantinha de saia, ela põe em pinabono Que sorte em onde? Joga acima, lá, 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 lá Ela vira de costas, ela joga o cabelo Põe a mãozinha no joelho, tudo ela empurra Ela vira de costas, ela empurra o cabelo Põe a mãozinha no joelho, tudo ela empurra Ela vira de costas, ela joga o cabelo Põe a mãozinha no joelho, tudo ela empurra Ela vira de costas, ela joga o cabelo Põe a mãozinha no joelho, tudo ela empurra Põe a mãozinha no joelho, tudo ela empurra a mãozinha no joelho, tudo ela empurra a mãozinha no joelho, tudo ela empurra o cabelo Põe a mãozinha no joelho, tudo ela empurra o cabelo Ela vira de costas, ela joga o cabelo, ela não gera o joelho Ela joga o cabelo, ela não gera o joelho Ela joga o cabelo, ela não gera o joelho Ela joga o cabelo, ela não gera o joelho E aí tiozão? Esse é o som do povo brada Ela chega de padrilha com as bandidas toda enteida Com a bunda engatilhada pronta pra atirar na pista Ela chega de quadrilha com as bandidas toda unida Com a bunda engatilha, joga pra cima do ala Quase uma louca, não tem vez Sussexo! Quase uma louca, não tem vez Ei, 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 ei E o chão cedeu, o moral de Ui Bahia É terrorista, tá? É terrorista, tá? Sucesso! É tiro pra todo lado, se ela chega é atentado Pegada miliciana, olha só como ela faz É tiro pra todo lado, se ela chega é atentado Pegada miliciana, olha só como ela faz Ei, 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 ei Faz maloca não tem vez Ei, 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 ei Faz maloca não tem vez Ei, 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 ei Faz maloca não tem vez Ei, 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 ei Que sucesso! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Faz maloca não tem vez Mulher terrorista, tá? Aqui não tem sofrência não, meu irmão Aqui o negócio é só E aí, meninas E aí, de feitinhos Que delícia Vai começar Chega pra cá Pensa atenção Vou ensinar A dança é bem fácil É aprender Devagarinho Você vai aprender Vai começar Chega pra cá Pensa atenção Vou ensinar A dança é bem fácil É aprender Devagarinho 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 Que delícia Devagarinho 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 Que delícia, meninas Esse é o som do povo pra cá E o Chancedeiras E o Chancedeiras O Moral de Rui Bahia Chac, 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 chac É do verão Vai começar Chega pra cá Essa missão Vou ensinar A dança é bem fácil É aprender Devagarinho Você vai aprender Vai começar Chega pra cá Essa missão A dança é bem fácil A missão, meninas Devagarinho 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 Que delícia Devagarinho 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 Que delícia Devagarinho 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 Esse é o som do povo pra cá Que delícia, filhas E aí tiozão, tá gostando? Aqui não tem sofrência não, meu irmão Aqui o negócio é só Shack, 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 shack Que delícia Esse é o som do corpo, braga E aí Aham, 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 aham